Para tudo que eu vou falar do meu curso aqui, do que eu estudo aqui nos Estados Unidos, coisa mais linda da minha vida. Fala, galera, tudo bom? Hoje o vídeo é sobre minha faculdade de teatro aqui nos Estados Unidos. Pra você que não sabe, eu estudo teatro aqui, eu faço um tecnólogo, né, eu estou fazendo... O corona me deu uma pacada? Deu! Mas eu estou cursando, a minha intenção é terminar um tecnólogo em teatro aqui. E eu já tive... Na verdade, eu só tive matéria de teatro, então eu achei que foi ser interessante pra quem... Pra quem tá interessado, né, sei lá, comentar quais são os outros tipos de estudo aqui que você pode fazer em relação a teatro. A minha, como é que é? Eu estou fazendo um tecnólogo e eu estou fazendo o que eles chamam de Associate's Degree, que é dois anos. Só que meu Associate's Degree, eu tenho muita intenção de transferir para um bacharel, não sei ainda se especificamente em teatro, talvez mais pra produção, mas enfim. Então, hoje é um de dois anos, mas que ele tem bastantes matérias gerais pra poder cumprir aquela cava horária, sabe? Que todo diploma de bacharel tem que ter, daquelas matérias que a gente acha que não tem nada a ver com nada. Então, aqui também tem. De outra forma, de uma forma mais interessante, mas tem. Então, como que funciona? Eu estou tendo que estudar, eu ainda vou ter que estudar inglês. Não inglês, inglês, que a gente estuda no Brasil. Mas o equivalente é a literatura no Brasil pra gente, então. É literatura, trabalho acadêmico, essas coisas, então eu tenho que fazer. O que mais? Eu tive que fazer uma aula de matemática, que eu consegui aproveitar do meu diploma anterior. Na estrutura do meu currículo também tinha três matérias de ciências naturais, que eu também peguei e transferi do meu diploma anterior. Ciências sociais, eu consegui transferir metade do meu diploma anterior também, eu tenho duas pra fazer. E humanas, que eu só consegui transferir uma. Mas tudo bem, eu gosto de humanas, todo mundo vai ser mais tranquilo. Essas são o que eles chamam de General Requirements, General Education. E as específicas, que é o que a gente mais quer saber, né? Que foi o que eu fiz quase até agora. Eu fiz uma aula de teatro musical. Eu fiz uma aula de introdução ao teatro, né? Não a introdução ao teatro, mentira. É a introdução à atuação. A introdução ao teatro ia ser algo bem teórico. Mas que eu ainda vou fazer. Eu fiz a atuação 2, que é uma aula de estudo de cenas contemporâneas. E eu participei de uma peça shakespeariana, que foi uma experiência maravilhosa. Não só por estar voltando aos palcos. Eu sou mais da dança, né? Mas foi a minha primeira peça séria. Foi a minha primeira peça em inglês. E foi uma peça em inglês shakespeariano. Eu nunca li Shakespeare no Brasil. Mas o pouco, os trechinhos que eu via por aí, era um inglês mais formal, né? E aí, quando você... Desculpa, um português mais formal. Mas quando você lê inglês, você vê que o cara inventava a palavra. Ele mudava a palavra, porque ele tinha uma meta de tantas sílabas por frase. Então, assim... Até os americanos estavam olhando pra mim e falando... Verônica, isso aqui não é inglês. Gente, isso aqui é shakespeariano. Isso não é inglês. Então, relaxa que nem a gente tá entendendo o que a gente tá lendo. E realmente não tava. Parte da preparação pra peça foi a diretora com cada aluno explicando o que o personagem queria dizer. Ou seja, era... Se pra eles era confuso, pra mim foi super desafiador. Mas foi muito legal. Foi uma experiência maravilhosa. Eu fiz três personagens. Eu fiz a Ofélia, Titânia e Lady Macbeth. Então, foi... Ai, foi muito bom. Maravilhoso. Pena que o Corona encurtou nossa temporada. Eu acho muito legal. E ainda tem algumas aulas que eu tenho que fazer. Que eu me lembro agora. Eu tenho que fazer uma de técnica de audição. Introdução ao teatro. Mas é tipo, como eu falei, aquela coisa mais teórica. Da história do teatro. Enfim, não uma introdução à atuação em si. Duas aulas mais técnicas. Uma, se não me engano, é design cênico. E... Iluminação? Acho que é iluminação ou produção de som. Não sei. Não lembro agora. É uma das duas coisas. E eu também quero pegar uma aula de atuação pra cinema. E aí eu acho que eu termino. Com a certeza. Basicamente, o meu diploma vai ser composto dessas aulas. E... Por que que eu escolhi um Associated Degree? Primeiro porque era... Onde eu moro era o melhor departamento de teatro das Community Colleges e dos Colleges. E também não é uma intenção de economizar nos meus primeiros anos de faculdade. Eu preferi ir pra um college que é um pouco mais barato. Mas quais são as outras opções que você teria pra estudar aqui? Tem um outro college aqui perto que ele oferece um certificado. Eu acho um certificado super longo pra ser chamado de certificado. Ele tem 60 créditos. Em comparação com o meu diploma tem 90 créditos. E é considerado um Degree. E não só um certificado. Acaba que... Sei lá. Eu preferi ir pro Degree do que ir pro certificado deles. É, mas não é uma opção ruim. É bom. Eles têm, inclusive, muita fama pelo departamento de cinema deles. Então, se você também gosta de cinema. Seria um lugar legal de estudar as duas coisas. Geralmente, colleges que tem teatro, oferecem aula de teatro. Vai oferecer alguma coisa em audiovisual. Então... E geralmente música também. Então, se você tem alguma aptidão pros dois lados. Ou pros três lados. Vale a pena dar uma pesquisada. Existem, obviamente, as universidades. Com diplomas de quatro anos. E aí você pode escolher um bacharel em teatro. Ou um BFA, que é o Bachelor of Fine Arts em teatro. Que geralmente tem menos matérias de requerimento geral. De ciências, enfim. Ele é bem mais focado, sabe? Tem os conservatórios que oferecem aqueles... Como é que fala? Um ano preparatório. Ou dois anos de preparatório. Seria o que seria o profissionalizante do Brasil. É... Que é bem mais focado mesmo. Eu acho que New York Film Academy é considerado conservatório. Não sei. Eu tenho muito tempo que eu vi a grade deles. Mas, sem contar que você... Em lugares tipo esse. Tipo New York Film Academy. Ou esses lugares que oferecem... É... O preparatório de um ano e tal. Geralmente eles tem, sei lá. Curso de um mês. Ou curso de uma semana. Então, pra você que... Às vezes já até estudou no Brasil. Que é só uma experiência internacional. Esses cursos de curta duração. Talvez sejam bons pra você. Então, você tem essas opções. De conseguir um certificado num college. Ou um bacharel. Ou um diploma de dois anos. Que é chamado de Associate Degree. Ou ir pra um conservatório. E ir nesses cursos de uma semana. Um mês. Um ano. Dois anos. Enfim. É... E tem também as escolas de artes. Que oferecem às vezes bacharel e tal. Mas essas geralmente são bem mais caras. Não são todas as faculdades também que requerem uma audição. Eu sei que a New York Film Academy vai precisar de uma... De uma audição sua. Mas, por exemplo. A minha faculdade não tinha audição. Mas você também começa da... Do básico, né? Então, você meio que tá aprendendo do básico anyways. Mas quando você transfere. Que eu saiba. As duas faculdades de teatro aqui. Mais conhecidas pelo bacharel. Elas não têm audição pra te aceitar na faculdade. Elas têm audição, às vezes, pra te aceitar na aula em específico. Então, é bom entrar em contato. E perguntar essas coisas. Se tem audição. Pra que que é audição. Pra entrar no programa. Pra matricular na aula. Enfim. Eu espero que esse vídeo tenha matado a sua curiosidade. Sobre faculdade de teatro nos Estados Unidos. Se você tem alguma dúvida. Ou algum outro assunto. Sobre a profissão de ator aqui nos Estados Unidos. Que você tem interesse. Que eu traga aqui. Deixa nos comentários. Ou me manda no Instagram. Se quiser tirar dúvida também. Tô no Instagram. Pode mandar mensagem. E é isso. Tá? Se inscreve aqui no canal. Porque aqui tem vídeo duas vezes por semana. E me segue no Instagram. Porque tem conteúdo diário lá. E é isso. Um beijo. E até o próximo vídeo. Tchau.